Tapiraí, São Paulo, Brasil, segunda-feira, 7 de agosto de 2017. Pastor Adriano e a irmã Adriana, o baiano de Jequié e a paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, a justiça e a verdade. Estamos lendo a Palavra de Deus para o povo de Deus. Já lemos na rua hoje e agora estamos lendo aqui para você, porque o nosso ministério é tridimensional. Bíblia na rua, Bíblia na igreja, Bíblia na internet. Estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 9. Vamos ler hoje Pedro, Pedro nas cidades de Lida e de Jope. Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico, e fazia oito anos que não saía da cama. Enéas era paralítico e fazia oito anos que não saía da cama. Pedro lhe diz, Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora, Enéas se levantou. Então todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Na cidade de Jope, havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os outros. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os outros. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Levaram o corpo dela, lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida enviaram dois homens para levar-lhe o seguinte recado Por favor, venha depressa até Jope Por favor, venha depressa até Jope Então Pedro se aprontou e foi com eles Quando chegou lá Quando chegou lá eles o levaram para o quarto de cima Todas as viúvas ficaram em volta dele chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse Tabita, levante-se Ela abriu os olhos e quando viu Pedro sentou-se Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé Em seguida chamou toda a gente da igreja inclusive as viúvas e a entregou a eles viva As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor e Pedro ficou lá muitos dias na casa de um cortidor de couros chamado Simão Milagres, milagres Pedro realizando milagres em nome de Jesus Cristo orando Enéas e ressuscitando Dorcas Deus faz milagres através dos seus filhos através dos seus discípulos através dos seus seguidores louvado seja Deus por tudo Deus abençoe você meu irmão Deus abençoe você minha irmã em nome de Jesus Cristo Amém Deus abençoe você Deus abençoe você Deus abençoe você Obrigado.